Chegamos ao último ato daquela temporada que não vai deixar tanta saudade assim aos torcedores do Liverpool. Claro, alguns ótimos highlights, mas no geral uma temporada para ser esquecida, não é mesmo? Mas vamos lá para falar sobre os cinco últimos jogos que restam, os jogos que estão dentro do mês de maio. Vamos analisar essa tabela, vem comigo! Fala caminhante, tudo bem com você? Tudo bem? Espero que esteja maravilhosamente bem, que tanto de bem que eu falei no começo. É assim mesmo, quando a gente está bem, quer a alegria de todo mundo, quer o bem de todo mundo. Por isso que a gente fala bem pra caramba várias vezes o bem, porque a gente quer o bem. Tá certo? Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu sou o Nilo Santos, estamos aqui para falar sobre a tabela de maio do Liverpool. São cinco jogos, vamos visitar poucas vezes os adversários, vamos ficar mais dentro de casa. Enfim, estamos aqui para analisar isso de uma temporada que está terminando e muita gente vai querer esquecê-la para sempre. Antes de mais nada aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho se você não fez ainda, para você ajudar esse canal. Quebra essa para mim, é de graça, para você é de graça. Para mim vale ouro, tá certo? Vamos lá, vamos começar a falar sobre esse mês, que é um mês que tem, como eu disse, poucas visitas fora, temos adversários bem acessíveis, tem um adversário bem difícil ali no meio do caminho, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Liverpool tem a obrigação, se quer continuar nessa ascensão que está na temporada, tem a obrigação de fechar essa temporada com 5 barra 5, né? Tem a obrigação de fechar esse mês com 5 vitórias em 5 jogos. É bem possível com as peças disponíveis agora, com todo o elenco, finalmente pegando ali um mínimo de ritmo, de vontade, de estabilidade em vitórias, não estabilidade ainda em atuações, não estabilidade ainda em segurança defensiva, principalmente, mas em vitórias, tem a obrigação de pegar aí esses 5 jogos e vencer, trazer esses 15 pontos para casa. Significa que vai acontecer o que no final do campeonato, Nilo? Não sei, sinceramente não sei, porque a probabilidade do Liverpool conseguir algo mais do que a Europa League é mínima, é ínfima, mas a gente tem que fazer a nossa parte, então a gente nem vai falar sobre isso aqui, apenas que a Europa League é onde nós estamos agora na tabela, dependemos aí de um tropeço do Brighton, que ainda pega o Manchester City, então a gente acaba entendendo que vai sim tropeçar o time do Brighton, e a gente fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir a vaga na Europa League, que é o quinto lugar no campeonato, apesar que até o sexto ainda cabe, tá? No campeonato, principalmente porque quem vai vencer a Copa da Inglaterra vai ser o Manchester United, ou Manchester City, o que acontece é que a vaga da Europa League que iria para esse campeonato vai acabar indo para o sexto lugar da Premier League, então digamos que a Europa League seria bem a nossa realidade, já está palpável, já está ali na nossa mão, é só a gente fazer a nossa parte, como eu disse. O primeiro jogo dessa maratona, também conhecido como amanhã, Liverpool e Fulham, Liverpool recebe o Fulham pela 28ª rodada, atenção, esse é um jogo que foi adiado, era para ter sido jogado lá no dia 18 de março, o jogo ia ser antes da data FIFA, né? Só que o Fulham, ao contrário do Liverpool, ainda estava naquela época em competições nas Copas, né? Acho que na Copa da Inglaterra que ele estava envolvido com isso, o jogo foi adiado, e nós jogaremos amanhã, dia 3 de maio, às 4 da tarde, também conhecido como quarta-feira, à tarde estaremos em Anfield. Daqui a pouco, inclusive, você está aqui no canal, já fica ligado, daqui a pouco vai sair o pré-jogo para falar sobre essa partida aí, e o Liverpool recebe o Fulham, que está ali em 10º lugar, chegou a querer se engraçar, de querer alguma coisa de competições europeias, mas depois já teve seu período de instabilidade, e ficou bem estável ali nessa parte do meio da tabela, o que é muito interessante, afinal, a gente esperava que o Fulham fosse um dos que fosse cair nessa temporada, e está passando bem longe disso, né? Bem longe disso. A nota do time do Fulham, que já está sem o Mitrovic e sem também o brasileiro Andréas Pereira, mas para mais detalhes, se liga no pré-jogo que vai sair daqui a pouco, Liverpool e Fulham dentro de casa, o Liverpool com várias peças voltando, várias peças estáveis no elenco, né? Tem a obrigação de vencer esse jogo. Depois disso, nós vamos no final de semana receber mais um adversário, sim, o Brentford. Brentford vai vir a Anfield visitar o Liverpool no sábado, 1h30 da tarde, dia 6 de maio, e o Liverpool recebe o Brentford, outro time que resolveu ali, querendo ou não, se engraçar para o lado das competições europeias, mas depois já ficou mais estável na posição de meio de tabela. Mais uma temporada onde o Brentford fica ali fazendo um bom papel na Premier League, era candidatíssimo a descenso, a rebaixamento na última temporada, não caiu, pelo contrário, surpreendeu muita gente. Nessa temporada, faz um papel ainda melhor, ficando ali em nono lugar até agora, e parece que vai ficar realmente estável na parte de cima da tabela. Jogo difícil, mas novamente, jogo em Anfield, jogo em casa, o Liverpool tem tudo aí para conseguir a vitória em cima dos famosos B-movies, né? Enfim, é um jogo um pouco mais difícil até que eu acho que o do Fulham, mas eu acho que o Liverpool tem a capacidade e até, como eu disse, a obrigação de conseguir essas vitórias também. Logo depois disso, nós vamos ficar uma semana sem Liverpool, porque o jogo é no sábado e o outro só na outras segundas. Vamos ficar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e só na outra segunda, dia 15 de maio, às 4 horas da tarde, segunda-feira, iremos visitar o Leicester. O Leicester de Vardy, Barnes, Madsen, Tillemans e companhia. E, gente, não sei até lá como vai estar, vai ter uma reviravolta maravilhosa, mas o time do Leicester é um time bem, bem limitado. Vi ontem o jogo entre o Leicester e Everton, ficou 2x2 esse jogo. O Everton é um time limitadíssimo, o Leicester é limitadíssimo também. E a gente vai fazer essa visita lá no King Power Stadium, um time muito pressionado, o Leicester não vai poder ficar atrás, esperando o Liverpool para sair no contra-ataque, como às vezes faz, né, quando está em uma posição melhor. Eles estão muito lá embaixo da tabela, só estão fora da zona de rebaixamento por critério de desempate, então está bem feia a coisa, e nós vamos visitá-los na segunda-feira, dia 15 de maio, às 4 horas da tarde. Jogo para o Liverpool, quem sabe, infelizmente, jogar a pá de caldo desse time, que é muito, 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 muito simpático, digamos assim, todo mundo de uma certa forma pegou uma empatia pelo Leicester daquela temporada que ele foi lá e derrubou os gigantes, não deixou o Tottenham vencer o campeonato, né, conseguiu o seu título lá em 15 e 16, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam nos comentários. Mas vamos visitar o Leicester, obrigação de ganhar, o Leicester ficar pegando, já caindo pelas tabelas, vamos ver se até lá ele vai estar realmente na zona de rebaixamento, e o Liverpool vai jogar a pá de caldo ou não. Depois a gente volta para Anfield, para enfrentar o Aston Villa, esse sim talvez o jogo mais difícil desse mês, porque nós enfrentamos o Aston Villa do Unai Emery, quando o Unai Emery tinha acabado de chegar, vencemos fora de casa, num jogo que foi até muito resolvido por um gol muito cedo do Salah, logo no começo do jogo nós fizemos um gol contra o Aston Villa, resolvemos a partida, de lá pra cá o Aston Villa vem numa ascensão absurda, perdeu, claro, nos últimos rodados agora para o Manchester United, mas antes disso vinha fazendo ótimas partidas, está numa colocação muito boa inclusive, está em sétimo lugar, brigando ali pela Europa League, que é a competição favoritíssima do Unai Emery, como eu disse lá no começo do vídeo, sexto lugar quase certamente dará, quase certamente não, dará a Europa League, então o Aston Villa está na briga ali com Tottenham, Brighton e Liverpool, por essas vagas ali de quinto e sexto lugar na competição da Premier League, e nós vamos recebê-los em Anfield, nós vamos ter aí o dia 15, que é o jogo contra o Leicester, fora de casa, até o dia 20, que é um sábado, vocês estão vendo aí, sábado 11 horas da manhã, iremos receber o Aston Villa, talvez o jogo mais difícil desses todos, que a gente vai ter nessa empreitada de maio, Liverpool, Aston Villa, 20 de 5, 11 horas da manhã, sábado, jogo difícil, mas o Liverpool talvez a última grande prova, o último grande teste para esse time, e, gente, penúltimo jogo, vai saber se é um jogo que o Liverpool vai estar aí mais perto de alguns objetivos, quem sabe, mas no mais, a Europa League é o que ele te conta, não vou falar muita coisa não, e por último, visitaremos o Southampton, e aqui nós temos uma história que pode ser muito triste, porque a nossa filial, aquele time, nós temos um grande relacionamento mercadológico, o Liverpool tem vários e vários casos de jogadores que saem do Southampton e tem uma carreira no Liverpool, o Mané foi um deles, Lovren, Lallana, temos vários aí para contar, e o Liverpool vai enfrentar o Southampton lá no St. Mary's Stadium, é o último jogo, provavelmente despedida de Firmino, se ele estiver jogando, a despedida do Firmino em Anfield vai ser contra o Aston Villa, mas de todo o elenco, vamos dizer assim, Milner, Keita, Oxley Chamberlain, Firmino, e mais algum outro jogador, talvez o Keller, que estiver saindo, esse vai ser o jogo derradeiro, porque é o último jogo da temporada, dia 28 de maio, meio dia e meio, domingo, Liverpool e Southampton no Southampton, e pode ser definitivamente um jogo onde o Southampton estará rebaixado já, porque está bem mal no campeonato, bem mal mesmo, está a 5 pontos do penúltimo colocado, está em vigésimo, a 5 pontos do penúltimo colocado, claro, que esses 5 pontos, podem significar quase uma sobrevida, porque se ele chega no penúltimo colocado, que é o Everton, ele automaticamente chega no 16º, que é o Leicester, que é um ponto de diferença do Everton para o Leicester, mas, são os 5 pontos do Southampton, e não demonstra nenhum tipo de esperança de que vai sair dali não, tomara que saia, eu torço muito para que saia, porque eu prefiro o Southampton na primeira divisão, que caia, por exemplo, aqui tem o Everton, tem o próprio Westham, que pode cair, enfim, que sejam outros, mas que não seja o Southampton, mas está bem difícil, e a gente pode estar ali, sendo o agente do caos, para terminar de fechar a tampa do caixão, do time do Southampton, 28 do 5, meio de meia, rodada de domingo, que todo mundo joga ao mesmo tempo, provavelmente já vai estar tudo definido aí, eu aposto que o Manchester City já vai ter sido campeão, o Southampton já vai ter sido rebaixado, talvez uma disputa entre a Europa League e a Conference League, porque talvez até o G4, já estará, terá sido definido também, nessa rodada, pode se tornar uma grande rodada, que não vai valer nada, mas, a gente vai estar presente aqui, para comentar tudo, e fazer uma rapa no tacho, desse campeonato aí, anotou na agenda já, 28 do 5, meio de meia, domingo, Liverpool e Southampton, quero saber o que você acha, coloca aqui embaixo, você concorda comigo? Você acha que o Liverpool tem que passar o rodo, e pegar os 15 pontos nesse mês? Para mim, é uma obrigação, sinceramente, é uma obrigação, tem jogo difícil contra o Aston Villa, tem jogo difícil contra times, que estão brigando contra o rebaixamento, como o Leicester e Southampton, o Brentford nunca é um time fácil, o Fulham também gosta de ser a pedra no sapato, mas ainda assim, o Liverpool tem a obrigação, até pelo que ele não fez na temporada, tem a obrigação de passar, levando os 15 pontos, desse mês de maio, tá certo? Coloca aqui para os seus comentários, fique ligado, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, já tem também, o pré-jogo de Liverpool e Fulham, aqui embaixo, e amanhã tem, live pós-jogo, coladinho no jogo, como sempre a gente faz aqui, tá certo? Um grande abraço, até a próxima final aqui, e você não caminha a fazer. E aí 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 E aí